Tava com dúvidas se ia ser com toca ou sem toca, mas vai com toca mesmo, ok? E aí gente, tudo bom com vocês? Mais um vídeo nesse maravilhoso canal, não é mesmo? E hoje eu vim mostrar pra vocês, eu aqui na íntegra, personalizando meu celular junto com vocês Porque pra quem viu meu vídeo, o que eu falei sobre o erro nos stories Eu mencionei que eu tive que resetar meu celular Pra você entender um pouquinho melhor dessa história, assiste esse vídeo, tá bom? Vou deixar aqui no izinho pra você que não assistiu, pra você entender por que eu tive que resetar meu celular E pra você que gosta de favela de parede, de personalização de celular, de arrumação Já deixa o seu like aí, porque se tivermos uma meta maneira aí de likes, alcançarmos uma meta legal Eu venho e trago mais vídeos de personalização de celular, dando dicas, de aplicativos, de tudo E se você for novo aqui no canal, se inscreve aí, ativa o sininho pra receber todos os vídeos em primeira mão Seja muito bem-vindo ou bem-vinda Eu sou Sabrina Rezende do blog Mania de Roxo E eu guardo vocês lá no meu Instagram, tá bom? Comenta na minha última foto, hashtag Vim do Youtube quando você comenta lá na minha última foto Eu sempre curto o seu comentário Quem tiver o perfil liberado, eu até curto as fotinhas, ok? Agora vocês vão lá e bora lá configurar esse celular Porque eu já estou muito cansada de ver assim Sério, já tá mais do que uma semana Já tem umas duas semanas eu tendo que ver assim, ridículo Eu mantenho uma ordem de Instagram, Twitter, Netflix Os aplicativos realmente que eu mais costumo estar usando todos os dias Já aqui na área de trabalho, já aqui ó, pá Que aí eu já abro o celular, já vou ali certinho neles E aí eu sempre deixo uma pasta aqui no final Pra quem já é antiguém no canal sabe Que eu sempre mantenho uma pasta aqui no cantinho Onde eu boto mais outros aplicativos que tem a ver com o canal Que eu tenho aí, eu possa vir a usar todos os dias também Ó, atualmente tem muito aplicativo no meu celular Aguardem que vai ter vídeo de aplicativos do meu celular, né? O tour completo mostrando todos os aplicativos que eu tenho Mas aguarda aí, vai ter... Eu te prometo! Mas olha, agora eu tô com uma, duas, três, quatro, cinco, seis Eu tô com seis abas de aplicativo Imagina quanto tempo que eu vou ficar falando de aplicativo em vídeo, né? Em uma zena Aí eu sempre tenho que realmente rever se todos esses aplicativos É o que eu vou estar usando Pra não poder falar vários aplicativos que eu nem usei, nem testei Aí vocês vão baixar e não vão curtir Então vamos lá, a primeira coisa é que eu limpo aqui, ó Não deixo esse Ok Google aqui na frente Então a primeira coisa que eu faço é remover ele daqui Vi A mesma coisa é isso aqui Remover da taba inicial Remover da taba inicial Primeiro aqui, Instagram Depois vai vir o Twitter Vou caçar o Twitter aqui Que eu não faço a mínima ideia onde ele está Tô cegueta, gente Não tinha enxergado ele Vou subir todos eles Porque vai ter aplicativos também embaixo Vou botar aqui a minha... O meu gerenciador de páginas E como vocês puderam ver nas novidades do Android 8 Agora, enfim, nós podemos colocar em variedades aí de cores nas pastas Então antes eu clicava só aqui E só aparecia essas quatro cores pra mim Porém agora a gente consegue estar colocando cada pasta de uma cor Muito bom porque eu gosto de organizar em pastas Então agora a gente pode abusar Aí eu venho aqui no arco-íris e eu vou escolher uma cor legal E eu acho que o roxo, o lilás mais ou menos ficaria legal Já que é a pasta, o quê? Do... Mãe de rosto, né? Mas do meu canal Então eu coloquei aqui uma cor Eu vou tirar todos esses aplicativos Por exemplo, aqui do Google Eu vou estar tirando aqui dessa... Dessa pasta Pronto, aí é que eu vou organizar Vem o YouTube primeiro Aí eu vou lá atrás do Estúdio É outro aplicativo que eu uso muito E indico pra você que é youtuber, tá usando Porque você consegue ver comentários Responder as pessoas um pouquinho mais rápido por lá Antes que eu acabe, olha Tem uma segunda página aqui E eu não gosto, então eu só uso uma Então eu vou excluir essa Ah, e tem meu planner, né? Entre aspas, né? Eu falei pra vocês no penúltimo vídeo dos meus aplicativos do momento Eu indiquei esse aplicativo que eu tenho meio que usado pra me organizar Já que eu acabo não me lembrando sempre de anotar as coisas Então eu faço por aqui Voalá, gente! Consegui aqui, fiquei três anos fazendo Fiquei três anos fazendo Porque realmente tem muito aplicativo no meu celular Há aplicativos também que eu baixei recentemente Que eu nem testei, nem sei como funciona Pra que que é Então eu fui separando mais ou menos aqui por pasta Aplicativos que eu já sabia quais funções eram Por exemplo, pra foto, pra vídeo Eu já fui colocando nas pastas realmente que são disso E aí aqui, ó De seis páginas, de seis menus, digamos assim Nós agora temos só dois Haja pasta, sim, haja pasta Temos aqui inúmeras pastas E como eu falei pra vocês Agora por a gente poder colocar cores diferentes Fica até mais fácil Porque aí eu sei, por exemplo, que a pasta azul é de foto E a pasta vermelha é a parte de vídeo, né? Que tem a mais ver com o canal, sei lá, videozinhos Enfim E agora vamos ao que interessa, não é mesmo? É os wallpapers, né? Os papéis de parede Que aí vai dar o toque final Pra deixar o meu celular mais top Wallpapers, aqui ó, no Pinterest Pra quem não sabe, tem uma página lá no Pinterest Que vocês me encontram por maninha de roxo Tem o link aí na descrição, tá bom? Lá tem um montão, um montão mesmo De papéis de parede Que eu mesmo adiciono por lá Todos que eu venho baixando, vou usando no meu celular Eu coloco por lá também Então me sigam por lá Porém eu baixei já dois Eu coloco já no meu celular aqui pra facilitar a minha vida Dois que eu quero estar usando Eu ainda não testei, mas eu espero que fique legal a combinação Que são esses dois na pega roça Porque eu quero ser manhã de roxos de verdade Eu vou testar qual vai ficar melhor, vamos lá É... Deixa eu botar aqui, ó Define como papel de parede Deixa eu ver se vai ficar melhor na tela inicial Acho que não Deixa eu ver Vou tentar botar esse aqui Tela inicial Eu acho que esse ficou um pouco mais Chamativo Acho que eu gostei, hein? Vou dar uma ajeitadinha aqui Deixa eu ver E aquele, óbvio, eu vou botar na tela de bloqueio Eu, como vocês já sabem Eu combino, né? Os tons Então eu não gosto de colocar, tipo, amarelo e azul Sabe? Eu gosto de botar nos tons parecidos Então eu sempre caço Dois que tem os mesmos tons Ah, eu gostei Eu acho que, assim, os tons mais escuros Eles fazem a cor dos aplicativos ficarem mais intensos Então dá pra facilitar E dá pra enxergar melhor Porém, aqui na parte de dia a dia ficou muito escura, né? Então eu vou dar uma clareada Senão eu não enxergo ela Porque ela não se destacou Vou botar um tonzinho de... Salmão? É, salmão meio que apareceu Não tanto, mas sim E aí na tela de bloqueio Deixa eu tirar tudo aqui Ficou assim Ah, agora nessa nova função também Do Android 8 Tem como a gente tá mudando a cor do relógio, né? Por exemplo, aqui Automaticamente ficou uma cor mais salmãozinha Não ficou nem branco Então se eu quiser mudar Eu consigo vir aqui em... Acho que é tela de bloqueio Aqui é tela de bloqueio E eu venho aqui... Cadê? Estilo do relógio? É, acho que é aqui, né? É, e aqui eu consigo tá colocando a cor Tá bom? Aqui na opção minha tá automático, se não me engano Mas eu posso tá colocando outras cores Coisas básicas que eu faço Mas que já dá um up no celular O celular fica mais organizado Mais bonitinho E até mais fácil assim de mexer Fica mais prático Porque você consegue saber Aonde tá cada aplicativo E aí facilitar a sua vida no dia a dia Então é isso Espero muito que vocês tenham gostado Rola a tela pra baixo Deixa o seu like Lembrando Se batemos uma meta legal de likes Eu trago mais outros vídeos Dando dicas Aplicativos de personalização de celular Tá bom? Tem muitos outros vídeos aqui também Sobre esse assunto Vou deixar aí no izinho Se inscreve no canal se ainda não for inscrito Aguardo vocês lá no meu Instagram E claro, não se esqueça Comenta na minha última foto Hashtag Vem do YouTube Então é isso Um grande desculpamento Até o próximo vídeo E tchau, tchau Tchau E aí